acertei e lá vai outra e aí beleza? R.S. Hunter aqui trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez aqui com o The Hunter Call of the Wild. Rapaziada, eu tô aqui no meu casarão aqui no Saseca Safari, né? Esse casarão aqui especificamente para os melhores animais abatidos aí em New England Mountains e também os melhores animais abatidos aí no distrito do Lago Leighton. Como vocês podem ver aqui eu já tenho um elke malhado, né? Mais ali alguns patos, dois melânicos ali, dois amarelados que não é tão raro, mas é considerado bem comum. Então aqui eu já tenho alguns do Lago Leighton e agora eu vou estar botando aqui com vocês o meu calda branca albino. E a fêmea albina que eu abati aí no último vídeo. Vou estar colocando aí de frente aí para o nosso elke malhado. Então aqui eu já tenho outros animais do distrito do Lago Leighton, né? Que estão em outro casarão, que são um dos melhores abatidos lá. Então aqui foi só o que sobrou de lá, né? Lá eu já tenho um pato melânico bem grande que eu abati lá. Tenho também um elke albino, se eu não me engano. E agora eu tô colocando aí junto com os de New England, né? Tá aí o meu veado calda branca. Como vocês podem ver eu tenho vários alojamentos aqui. Não muito tempo atrás eu fiz um vídeo explicando aí sobre os meus alojamentos, né? Então tem os melhores aí do Yukon Valley, de Hirschfelden e Emerald, né? Que vai vir por aí. Parque Fernando. E aqui estão os melhores de Leighton e New England. Então tá aí. Eu tenho um que separar também. A gente tem os melhores de Hirschfelden e Leighton, né? Que é naquele casarão novo. Que só pode ter um aqui no game, né? Tá vindo aqui com vocês. Aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Ali, ó. Os melhores Leighton e Hirschfelden, né? Que é no casarão, no chalé de troféus do Lago Leighton. Então tá aí o meu veado calda branca. Agora sim, vamos pro vídeo de hoje aí, que é caçando a nossa reserva aí de New England Mountains, né? Eu provavelmente vou estar fazendo uma missão aí, liberando poços avançados, mirantes e abatendo todos os animais que eu encontrar no caminho. Tô aqui, então, em New England Mountains. Tô indo lá pro local da missão, que é daqui a 300 metros ali, ó. E depois eu quero estar liberando esses poços avançados. Mas no caminho encontrei ali um urso, um urso fêmea. Comecei a chamar ele aqui só pra ver se ele vinha e realmente tá vindo. Dá mais uma chamadinha aqui, ó. E como vocês podem ver, eu ainda tô com os equipamentos aí do vídeo passado, né? E a minha ideia tá trocando quando chegar em algum posto avançado. Só que como eu havia falado no último vídeo, essa aqui é uma continuação do vídeo anterior, né? Eu tô... Calma aí que... Nossa, eu acho que eu tô com a flecha certa assim. Vamos tá atirando ali, então? Tá aí. Pegou o Vital. Caiu. Vamos recolher. Uma fêmea bem pequena aqui, hein? Não tem nada demais. Pegou aí, ó. Atravessou o bicho. Vamos tá recolhendo aqui e vamos seguir o caminho ali pra nossa missão. Mas como eu estava falando, tô com os mesmos equipamentos do vídeo passado aqui, ó. Tô com... Depois eu... Quando chegar no posto avançado eu vou tá trocando. Mas por enquanto, né? Até fazer a missão. É isso aí. Já peço pra vocês aí que possam tá deixando o like, tá fortalecendo aí o canal, né? Que eu sei que muitos curtem e às vezes esquecem ali, né? Uma coisa simples. Mas isso fortalece muito, ajuda demais. Vocês não gastam nada aí do bolso de vocês. Então se puder tá ajudando aí, deixando o like. Ajuda muito aqui o nosso canal. Vou cuidar esse alce aqui porque dessa distância... né? Que o vento tá pra lá também, né? Ah, eu já tô com o redutor, então vou apenas cuidar aqui nos movimentos. Esse macho fugiu. Só ficou aquela fêmea ali. Eu vi o tamanho dele também, não era nada demais. Então vou atirar na fêmea. Tá aí, eu acertei. Vamos ver quanto que vai demorar ali pra cair. Eu acho que foi bom o disparo. Então só vamos chegar ali, né? Olha aí, tem um guaxinho aqui perto, hein? Ali vai, ó. Não, é lebre. Deixa eu pegar o birdshot. Ai, coloquei errado ainda. Consegui. Aí, pôr o birdshot. E vou atirar na lebrezinha ali, ó. Lá vai ela. Tá aí, acertei. E pelo que eu vi ali, o alce e o tiro não foi bom, não. Ele não caiu. Achei que tinha pego no pulmão e tal, não pegou nada. Aí, ó, deu ouro. No vídeo passado também abati um coelho da Flórida que deu ouro, né? Não é lebre, é coelho da Flórida. Olha o rastro do alce que eu tinha visto ali, ó. Como vocês viram aí, ele não ia dar em nada, não. Tem aqui 145. Só se fosse até 620, no caso, né? Tem várias zonas de necessidade aí. A maioria eu acho que de guaxinim. Ó, tinha de alce mesmo aqui também. E lá vai ele dando a advertência. Vamos tá indo ali pro local da missão que eu já tô bem próximo. E aí, ó lá. Ó o problema. Só pra eu fazer eu perder meu tempo aqui. Ó lá, ia atacando aí o cachorro, ó. Aí, caiu. Vamos recolher. E torcer que as marrequinhas não tenham voado, porque lá eu tinha visto umas marrequinhas, ó. Ué? Por que que deu nenhuma? Ah, porque é fêmea, né? Ô, bicho burro. E pensando, por que que eu estraguei o troféu aqui? Mas, claro, não é uma fêmea. O que que ela dá? Olha ali, ó. As marrequinhas americanas tão ali. Tem uma ali que é até 480. E pra dar diamante é 480. Então, tem uma mínima, 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 mínima chance. Mas, ainda tem, né? Então, vou fazer o abate deles ali. E vamos ver no que que pode tá dando. Pra lá a missão, também não quero perder meu tempo. Mas, vou fazer o abate deles ali, sim. Então, aqui as duas marrequinhas. Ver se eu consigo acertar as duas. Tá aí. Acertei. E agora, vamos ver se eu pego mais alguma coisa e não vou aqui, né? Lá vai um, ó. Não decidiu muito bem pra que lado ia. No fim, eu só bati essas duas mesmo. Vamos recolher. Esse aqui era o que tinha uma pequena chance, mas tá aí, ó. Não deu. Vamos recolher também. E tá aí. Consegui bater duas marrequinhas. E agora sim, eu vou tá indo lá pra missão. Vou correndo, né? Já que eu dei um tiro aí, espantei tudo que tinha aqui perto. Beleza. Cheguei aqui no local, né? Como vocês puderam ver. O local aqui da missão. Que é pra mim tá removendo esses arbustos aqui, ó. Que são espécies invasoras. Ó. Remota a espécie invasora. Então, vamos tirar. Vamos tirar. Tirar esse aqui também. E tirar os quatro espécies de arbusto. Beleza. Tem mais uma área que está mal afetada. Então, chegue seu hunter, mate, para saber onde ir para a próxima. Bem, agora. Falando de espécies invasoras... Ei, pai. Desculpa, meu pai já chegou. Eu te chamo depois. Beleza. Então, eu vou estar indo lá. Vou dormir. Né? Agora são cinco horas da tarde aí. Vou dormir, acordar perto das seis ali. Vou também já mudar meu equipamento, né? Porque esse aqui tá o mesmo equipamento do último vídeo. E eu tento testar todos os equipamentos aqui, né? Eu dou uma variada bastante. Cada vídeo eu tô com todo um equipamento diferente. Desde a roupa até as armas aqui. Então, é isso. Eu vou estar indo pra lá. Caso eu no caminho encontre algum animal, eu volto com vocês. Você sabe, no caminho aqui eu vi essa rua e, uh... Eu estava pensando... Você teve a chance de visitar algumas das marcas aqui, meu amigo? Boa ideia, pai. Aí. Eu te enviou as suas locações. Se você encontrar uma durante a sua exploração, eu estou feliz de compartilhar algumas da nossa história fascinante. Tá aí. Os caras começaram a falar aí do nada. Falando sobre a ferrovia, né? E a gente teve lá. Não sei o Trevor e o Doc lá, mas a gente teve. Ó, aqui tem uma clareira. Certamente tinha alguma... Deve ter alguma zona de necessidade aqui, né? Eu vou estar vendo esse rastro aqui, ver o que que é. E eu tinha escutado alguns barulhos de codorniz. Então, talvez, podia ter alguma coisa por aí mesmo. Aí, ó. Já está até em fuga. Alce para lá, ó. Deixar ele quieto. Vamos seguir nosso caminho. É um alce bem grande ali, ó. Até não é tão grande no peso. Mas a galhada dele é enorme. Não sei como é que ele tem só... Como é que ele não tem trof... Aliás, como é que ele vai até 545 quilos? Porque a galhada dele é muito grande. Normalmente é proporcional, né? Mas vou estar achando um local bom para atirar nele. Agora ele escondeu atrás ali da árvore. Mas vou conseguir um abate bom aqui. Acho que agora dá para estar atirando bem ali. Para acertar o pulmão dele. Porque no coração, pelo menos que esse 454 não está funcionando. Não sei se está pegando naquele osso ali. Não está penetrando no coração, né? Ó, tem uma fêmea ali também. Olha aí. Codorniz da Virgínia. Calma aí que agora eu vou analisar melhor a situação aqui. A distância é boa aqui do alce. Então o que eu vou tentar... É a tira... Calma aí que tem a raposa cinzenta aqui, ó. E a raposa cinzenta é um dos dois animais que eu ainda não abati aqui nessa reserva. Só foi o coiote. E a raposa cinzenta aqui não. Ali, ó. E vai ela. Está atirando nela então. O alce ali eu já vi que não vai dar nada demais. E a raposa cinzenta, como não tem nenhuma... Está aí, atirei nela. E agora eu vou vir para cá. Para ver se eu consigo acertar alguma codorniz da Virgínia no voo. Eu vi que elas estavam por aqui, ó. Escutei o chamado. Deve ser a zona necessidade aqui. E agora vamos ver, né? Cadê elas? Estão aqui, ó. Já enxerguei uma aqui. Vamos lá. Levantem. Levanta aí, bichinho. Fica ligado nessa aqui, ó. Essa aqui é macho. Está aí. Duas eu acertei. Vamos tacar a mira aqui nela. Está aí outra. Achei que tinha derrubado aquela lá. Mas está aí. Consegui fazer uns bons abates aí. As codornizes. Vamos só ver aqui se não tem nenhuma maior aqui, ó. Ah, não deu tempo. Mas vamos ali recolher a nossa raposa. Eu decidi escolher a raposa porque eu não tinha batido nenhuma, né? A raposa cinzenta não tinha batido nenhuma. Só falta o coiote aqui dessa região. Então, vou deixar essas codornizes aí. Vou recolher ali a raposa. Depois eu volto pra cá. Está aqui a raposa cinzenta. Um bichinho que fazia bastante tempo que eu não abatia. Pegou aí nos dois pulmões. O belo abate. Vamos recolher. E vamos seguir ali onde estão as nossas codornizes, né? Tem três pra recolher ali. Vai saber se não tem nenhuma grandona aí, né? Um possível dia, mas vai saber. Não sei. É um bicho aí que não dá pra estar observando bem na hora que voa, né? Então, vamos ali recolher. Temos a primeira. Está aí. É um macho que deu ouro. 229. Não é tão fácil uma codorniz da ouro. Uma codorniz da Virgínia. Mas consegui um macho aí. Tem uma fêmea que deu bronze. Ainda tem mais um ali pra recolher na frente. Aqui, ó. Já está aqui. Achei que estava... Vou ficar sem... Opa! Vamos ver. Vai que, né? Errei os dois. Olha aí. Vou um pro meu lado, ó. Acertei. E lá vai outra. Nossa senhora. Que isso? Que isso, rapaziada? Aqui. Agora foi demais. Esses tiros aqui, meu Deus. Isso aqui foi sacanagem. Tanto das codornizes ali antes, como desses aqui, ó. Está aí. Deu prata. Vamos recolher... Calma que eu já vou recolher a codorniz ali também. Ficou mais atrás. E aquele caiu lá longe. Vamos recolher aqui a codorniz também. Está aí, ó. Deu bronze. E agora vamos recolher o pato que caiu lá no fundo. Está bem pra lá. Está aí o patinho, então. A fêmeazinha aí, ó. Não deu nada demais. Mas está aí. Agora vou seguir ali no local do... O poço avançado. Está a 300 metros da gente. Vou tacar aqui o meu redutor de cheiro. Porque o único bicho que eu não abati utilizou o chamado aí, né? Então vou ficar ligado. Vou tentar fazer o abate desse coiote fêmea aí. Não enxerguei o coiote. Porém aqui tem uma zona necessidade de raposa cinzenta. Que eu imaginei que podia ser de veado com a da branca, né? Porque eu vi um rastro aí de um de 85 a 100. Ou seja, possível dima. E um coiote eu tinha visto chamado, né? Só que eu não vi nenhum dos dois. Eu achei que o rastro podia ser de um dos... Deses animais aí, mas não era, não. Ó, aqui é o do coiote corrida. Zona de comida dele aqui. Então caso eu não consiga bater nenhum coiote aí até o... Acabar o... A minha série aqui em New England Mountains. Pra mim fechar aí com chave de ouro todos animais eu posso estar vindo aqui. Mas certamente até eu acabar eu abati algum coiote, né? Mas eu vou ficar ligado também naquele rastro do viado com a da branca. Porque eu tinha escutado o chamado de uma fêmea pra lá, ó. E apareceu como corrida, então ele estava aqui embaixo. Só que claro, como o vento estava na direção deles, eles acabaram espantados. E foram pra lá. Assim como o coiote também fugiu, né? Por causa do vento que estava vindo aqui nessa direção. Agora já mudou um pouquinho. E os viados com calda branca estão pra lá. Mas vamos ver, né? Lá tentei achar o viado com calda branca. Vim aqui nos rastros deles, procurei zona da necessidade. Demorei aqui, agora já é noite aqui no jogo. E não encontrei nada. Só o rastro dele, tentei chamar eles. Não sei o que que deu. Vou ficar na dúvida entre aquele viado de 85 a 100, né? Porém, viado de calda branca aí de 85 a 100 é bem comum estar encontrando também. Então eu não vou ficar com esse peso na consciência. Porém, eu sei que aqui, nesse lago, talvez tenha alguma atividade desse animal aqui. Como zona de bebida e coisa do tipo. Então eu vou ficar ligado, né? Mas enfim, eu reivindicarei o posto avançado aqui então. E agora eu já vou estar tirando um sono aqui nele. Que é pra estar seguindo a nossa caçada aqui, o nosso vídeo. Né? Aqui do The Hunter Call of the Wild. Então eu vou estar indo pra ali no posto avançado. Vou estar dormindo aqui, depois eu vou estar indo lá. Estar trocando também aqui o meu setup de armas. E já já eu volto com vocês. Fui ali e selecionei novos equipamentos, né? Já acordei aqui. E comigo eu estou levando aqui a Zarsa 15.22 Predator, né? Aí eu estou levando, no caso, o fuzil pra estar batendo os animais de classe 1. Pra estar batendo os animais de 3 a 8, eu estou levando aqui o .44 Gaúcho Magno. Então tá aí, ó. .44 aí eu estou levando o jaquetado de ponta oca, né? Estou levando ele aqui com a mirinha também de arma curta. Além disso, estou levando aqui o meu Cousa Modelo 1897 Soldado, né? É calibre 16 aí. Que vem da região do México. Então, estou levando aqui o Birdshot, o Buckshot e o Balote dela aqui. Mas eu vou estar utilizando provavelmente mais aqui o meu Birdshot, né? Estar atirando nos patos aí que... Estou escutando ele se fazer body-mine, não enxergo nada. E estou levando aqui também a minha Coulter CB65 Orpheus. Estou levando aqui com essa mirinha aqui de pino único. É bem semelhante com a mira normal, só é menos... é mais iluminada, né? Então estou levando os 3 tipos de flash também. Dá pra estar batendo todas as espécies desse mapa com esse arco aqui. E estou levando também aqui o meu binóculo Apex View, né? Que é aquele binóculo com telêmetro. Então, além disso, eu também botei o traje laranja brilhante, né? Pra dar uma variada aí. Mas é isso, o resto são os meus equipamentos, né? Os chamariz e tal. Então vamos estar indo pra lá e vamos ver aqui o que eu encontro no caminho. Até chegar ao posto avançado ali próximo da missão. Temos aqui um alce bem grande. Estou atirando nele aqui então com a minha flecha E600. Tentar acertar ali o pulmãozinho dele, ó. Ele está ali, ó. Vamos atirar então. Aí, pegou. Agora eu não torcer que tenha sido bom, né? Olha, está ali ele ainda pipocando na volta. Está vivo ainda. Vamos ver. Olha lá. Achei que tinha morrido e não morreu ainda, ó. Acho que agora ele morreu. Do nada apareceu um urso aí. Por que eu estou vendo ali o meu disparo no alce e não foi bom. Ele não morreu. E o urso, vamos ver se ele caiu aqui. Porque eu tive a impressão que ele tinha caído por ali, ó. Será que seguiu vivo? Alguma coisa eu matei aqui. Vamos ver com a Borussia, né? O que ela vai nos indicar. O alce também já está meio baleado. Vamos ver. Eu já ia falar que encontrei o urso caído aqui. Foram vários disparos ruins, mas está aí caído. E um guaxininho gritou para lá. Olha lá. Uma fêmea. Chamada de advertência. Vamos só pegar aqui esse urso e depois eu tento fazer o abate dali, ó. Aí deu bronze, ó. Como é que deu bronze comigo dando tanto tiro ruim, assim? Meu Deus. Não vai ter dado nada, assim. Acho que bronze é o mínimo, né? Não tem como dar nenhum também. Sendo um urso aí. Só se... Opa. Acho que só se acertar o crânio. Não sei. Mas está ali os guaxininhos, ó. Por que eu estou vendo aquilo ali? Não tem nada demais mesmo. Então vamos estar atirando. Posso estar atirando aqui com um buckshot da minha... Caralho 16. Vou chegar mais perto. Eu vou estar tentando chegar em uma posição que consiga atirar neles ali, ó. Porque agora eu estou vendo ele, mas eu sei que tem mais. Vamos tentar pegar aqui, ó. Lá vai ele, ó. Será que fugiu? Ah não, ali, ó. Vamos atirar, então. Só limpar um pouquinho aqui a visão. Tá aí, atirei. E agora vamos ver se consigo matar mais alguns. Eu sei que tinha mais, né? Cadê eles? Enfim. Vamos recolher esse aqui. Não vi nenhum para nenhum lado ali. Mas está aí esse aí recolhido. Agora vamos mandar o meu cachorro rastrear porque ele estava no rastro do alce, né? Não sei se ele se perdeu, se o alce ainda está ferido. Ah, ele já estava lá na frente, atrás do alce. Vamos seguir lá, então. Vamos atrás dele aqui, ó. Vamos ver se acho o rastro sem mais. Acho que o alce não morreu. Depois de um bom tempo aqui atrás do rastro dele, está aí o alce caído. Demorou bastante para cair, ó. E pegou um pouquinho acima de onde eu queria. Está vindo um guaxininho aqui, ó. Porém, ele já está alerta. Vou estar atirando nele aqui com o meu buckshot. Daqui, será que eu mato ele? Para acertar o pulãozinho dele, né? Agora eu vou tacar, ele achou um nele. Bom, vamos lá ver se ele vai demorar muito para cair ou não. Eu consegui fazer o abate do guaxininho. Ele está por aí em algum canto, agora eu vou recolher ele. Mas antes disso, avistei ali um alce e fêmea e também ali um coiote. Isso mesmo, o coiote, que eu falei que foi o único animal que deu essa reserva que eu ainda não abati. Está lá um macho bem grande. Ele está nervoso, acho que pelos disparos aí que eu fiz no guaxininho, né? Mas eu vou tentar chegar de alguma forma lá. Para mim fazer o abate dele. Só ver... Ah, é um alce comum. Mas vamos chegar ali para tentar matar aquele coiotezinho, então. Eu não estou com nenhuma arma para estar batendo ele de longe, né? Então só o que resta para mim é o arco ou o buckshot aqui da calibre 16. Um dos dois eu vou estar usando, né? Mas eu vou tentar me aproximar um pouquinho mais aqui. Está aqui o guaxininho que eu tinha para recolher. E sobre ali o... Olha, não pegando o pulmão, não é possível. Mas sobre ali o coiote, ele simplesmente nos deu um olé. Eu tentei chegar lá, me aproximei muito devagar ali, sem fazer barulho com o vento. Sem estar a favor dele. E o bicho fugiu, mano. Foi devagarzinho e tal. E eu não pude atirar, né? Porque estava longe com o buckshot. E não atirei. O bicho fugiu, foi embora. Não matei o coiote. Perdi para ele, né? O bicho era level 7. Eu era um pouquinho mais desconfiado. E não consegui matar. Então acabou que eu ainda não tenho nenhum coiote batido nessa reserva. Mas se eu precisar também, eu tenho ali a zona da necessidade dele, né? Mas o que mais me atrapalhou foi aqui o equipamento. Que eu não tinha nenhuma arma para bater a longa distância, esse coiote aí. Não conseguia me aproximar direito. Estava ruim chamar ele no meio das abóboras, porque é difícil enxergar, né? Então, no fim, eu só não consegui fazer o abate dele. Eu estou me aproximando aqui do local onde eu tinha estudado o barulho de pato. Vou tentar fazer aqui o abate deles, porque eu não utilizei nenhuma vez. Minha .22 Predator, né? Utilizei todas as armas aqui, menos ela. Foi a única que eu não fiz nenhum abate. Então, eu vou me aproximar aqui, para ver se eu consigo fazer o abatezinho de pato, né? Olha lá, lá já tem mais alguns no voo. Mas eu tinha escutado o barulho de pato real para cá. Chegando aqui no posto avançado, e adivinhem, eu perdi para os patos também. Do nada, eu estava andando no mato ali, estava tentando achar eles. Quando eu ver os bichos voarem, não deu para ver mais nada. Andando no mato fechado. Aliás, uma coisa que eu acho meio estranha aqui no jogo, né? Mas, que passa batido. Muitas vezes aí, os patos no meio do mato, né? Isso aí não existe. Os animais, no máximo, habitam áreas ali onde tem milho, né? Na parte seca. Ou, caso for do lado, né? Colado do lago ali, que o bicho pode aparecer. Mas, assim, no meio do mato, do nada, isso aí não existe. Mas, enfim, vou estar indo ali no local da missão. Falta 300 metros. Tem um lago ali, né? Provavelmente vai ter algum animal em atividade de zona de bebida. O que é bom. Estou bem próximo aqui do local da missão, onde é para remover mais daqueles arbustos ali. E no caminho encontrei algumas marrequinhas americanas. E eu quero estar batendo com a 22, né? Já que eu não abatei nenhum animal com a 22. Tá, beleza. Estou no local aqui. Antes de abater elas, eu vou pegar esses arbustos aqui primeiro. Vou ver essa zona de necessidade aqui. Aí, o negócio é ninho. Vamos ver o peso, ó. Bem pequeno. Então, vamos recolher isso aqui. Também. Aqui tem 5, não são 4. Tem mais ainda. Aqui tem mais ainda. É uma coisa muito boa. Se nós fazemos o trabalho, nós podemos fazer uma diferença. Mesmo se tudo que nós fazemos é pegar alguns árbitros. Às vezes, nós harmamos a natureza quando nós somos ignorantes, negligenciais ou, pior, selfish. Tudo que nós fazemos, deixa uma marca, eu sempre digo. Isso parece familiar. A árbitro não cai muito longe da árbitro, eu acho. De qualquer forma, eu estou sorteio de eu poder contar com voluntários como você, meu amigo. Você realmente entrou para nós de novo. Beleza. Nada demais ali. Não está tirando aquelas marrequinhas ali, então. Pelo que eu vi, a maior é aquela. Então, vamos atirar, vamos ver se consigo acertar dessa distância. Pouquinho mais aqui. Aí, uma pelo menos foi, hein. Beleza. Pelo menos um animal eu abati com a 22 aqui nesse vídeo, né? Que eu já estava ficando sem abater nenhum. Olha, os alces já se alertaram também ali. Não tem nenhuma arma, só o revólver aqui. Se eu não acertar no coração, nem... Ah, eles viraram para lá, ó. As caldas brancas estavam aqui também, já foram. E aí, tento ou não tento? Não, vamos esperar a marrequinha chegar. Tá aí, ó. Deu ouro, pegou no pulmão. E eu já estou de olho ali num pato real que vai até 19. Cadê ele? Acho que é aquele ali, ó. Aquele é até 16. Ele está por ali. Deixa eu só achar ele aqui. Aquilo lá é uma marrequinha americana. Cadê o bicho? Ué, acho que é aquele lá, ó. Não, aquele ali. Então, eu vou estar atirando nele. Aqui com a minha 22zinha. Vamos ver se eu consigo acertar. Aí, eu acertei. Vai que deu alguma coisa boa, né? Aí, errei agora daquela. Enfim, vamos lá recolher agora. Só atravessar até ali o do outro lado. E a missão foi completa. Aí, eu removo a espécie de arbusto. Por enquanto, os caras não falaram mais nada aí. Vamos esperar um pouquinho, né? Talvez eles apareçam aí com a missão. Enquanto isso, vamos lá recolher aquele pato real. Um gostininhozinho aí, ó. Oi. Vamos atirar nele aqui. Ele vai ter que cair, né? Tá atirando só até ele cair ali mesmo. Segue vivo. Agora vai ter que cair. Tá aí, caiu. Vamos recolher ele ali então. Fazendo a caça mais por diversão aqui nesse gostininho. Ainda tem aquele patinho pra recolher ali, né? Então, ainda tem que ir lá. Se eu vou estar dando uma olhada ali naquela clareira. Se bem que agora já deve ter espantado tudo, né? Podia ter por ali. Mas vamos recolher aqui o gostininho. Agora vamos ali no patinho. E por enquanto, a missão até agora eles não deram mais nada mesmo. Não deram mais nada. Tô chegando aqui no patinho. Vamos recolher ele aqui então, né? Ele que tinha uma pequena possibilidade de estar dando aí um dima. Não deu. Deu 17.97. Apenas tá aceitando aí o disparo a 181 metros. Então tá aí, rapaziada. Não sei o que aconteceu com a missão ali. Porque não atualizou mais, ó. Ficou apenas naquilo ali, ó. Que eu completei os objetivos dela. Porém, não apareceu nenhuma outra nova. Não confirmou que isso aqui foi completa, né? Não sei o que aconteceu. Mas a minha parte eu fiz, né? Agora se der alguma coisa é com o jogo. Beleza, rapaziada? Então vou encerrar meu vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí da caçadinha de patos aí. Aqueles abates que eu fiz ali com a calibre 12 foram muito... Tanto é que o Dorniz ali com o pato foram muito bonitos, né? Então agora pra mim só falta o Coyote aí que eu não abati nenhum dessa reserva, né? Então eu ainda quero estar fazendo todas as missões. O caso o jogo não resolva bugar, né? Como ele fez na última reserva. Mas, além disso, quero estar liberando todos os postos avançados e mirantes, né? Coisa que eu já fiz, liberei dois postos no vídeo de hoje. Então é isso. Vou ficando por aqui. Peço que deixe um like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no meu canal caso ainda não seja inscrito. Valeu, até mais e tchau. E aí